Olá pessoal, aqui é a Bobrinha, editora geral da Editora Monstro dos Mares e também a pessoa que responde seus e-mails e fecha os seus pacotes. A gente veio apresentar hoje os materiais que foram enviados para a rede de apoio, que são as pessoas que contribuem mensalmente para que a gente possa continuar com esse projeto que nos traz tanta alegria e nos conecta com tantas pessoas, tantos lugares e com tantos materiais legais como esses que eu vou apresentar daqui a pouco. Você pode conhecer mais sobre como contribuir no site do Monstro dos Mares www.monstrodosmares.com.br Lá vai ter bem explicadinho quais modalidades de apoio existem e também o que nós fazemos com essas contribuições que chegam até a gente. Esse mês de janeiro de 2021 é a primeira remessa de pacotes desse ano. A gente está bem feliz de estar em 2021 fazendo isso ainda e a gente pretende continuar por muitos anos. O primeiro material que eu vou mostrar para vocês é a revista Fazeres, é o zinia periódico número 1. O trabalho não dignifica anarcopunk, trabalho e servidão. É esse material aqui que a gente recebeu do nosso querido amigo Remígio, um abraço. O material que saiu agora em 2021. O pessoal da rede de apoio também vai receber o lutas contra a polícia no noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos. Também vai receber o Merry Crisis and Happy New Fear, que é um capítulo do livro Aos Nossos Amigos, do Comitê Invisível. O outro material que está indo esse mês também é o Anarquismo de Fim de Século, o Ilegalismo, que é o capítulo número 7 do livro Anarquismo, uma introdução de Dolores Marim. Também está indo o Mais Além da Independência, Editoriais Anarquistas Colombianos como Formações Culturais e Meios Alternativos Radicais, de Alejandra Hurtado Tarazona. O Camisas Negras, o Fascismo Explicado por Lucifabri, de Helena Schembrim. E também o texto da Larissa Pelúcio, chamado Subalterno Quem Cara Pálida. Apontamentos às Margens sobre Pós-Colonialismos, Feminismos e Estudos Queer. Esses materiais vão para as pessoas que optam por receber um pacote de zine todos os meses. E quem opta por receber um pacote de zines mais um livro, vai receber a revista Crônica Subversiva, número 6, e a revista Tormenta, ano 1, edição 0, da Facção Fictícia. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuem com a gente todos os meses. E eu também fico muito feliz que, com o passar do tempo, muitas de nós acabamos nos tornando amigas. E a gente tem muitas discussões legais no grupo do Telegram, da Rede de Apoio, e também no grupo geral do Telegram, da editora. Mas a Rede de Apoio também tem um grupo específico, onde a gente conversa, troca receita, discute coisas importantes como o que é bolo e o que é torta. E eu queria reforçar o convite para o pessoal da Rede de Apoio para entrar nesse grupo, para que a gente possa se conhecer melhor. e também expandir a abrangência dos materiais que a gente tem escolhido para enviar. Esse janeiro tem uma surpresa para algumas pessoas dentro do envelope, que é uma cartinha que eu escrevi. Eu não ia contar, mas eu acabei de contar. E se você também quer receber uma cartinha, venha conversar com a gente no grupo, e que a gente vai cada vez mais tendo assunto para se conectar com pessoas, o que é muito legal. Então, a Rede de Apoio é uma união, não só entre coletivos e textos, mas também com pessoas. Isso é cada vez mais importante nos tempos que a gente está vivendo, em que a gente precisa muito contar umas com as outras. A Monstro tem a Rede de Apoio no Catarse, que é no catarse.me barra Monstro Mensal, e também pelas assinaturas no PicPay, que é o arroba apoio monstro. Então, é isso aí. Eu espero ver vocês no mês que vem, na apresentação dos próximos materiais, e também nos nossos grupos do Telegram. Muito obrigada. E agora, acabou? Olha o carro do ovo. É isso?